Bem preciosos irmãos, é um prazer poder estar convosco mais uma vez chegando aí na sua internet, no seu YouTube aí com mais um vídeo e estamos continuando nesse pensamento tão importante que é a sede nós já estamos no terceiro vídeo aqui pensando no Salmo 42, verso 1 ou 3 onde o salmista diz que como a corça anseia por água a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo e eu quero continuar então com vocês aqui pensando nesse assunto tão importante nós falamos como que as pessoas procuram saciar a sede da alma com coisas naturais, embriagam-se, drogam-se ou então até mesmo quando pessoas às vezes perdem o seu contato com Deus e muitas vezes essas pessoas estão dentro da igreja mas elas perdem a comunhão com Deus e elas estão sempre angustiadas, estão sempre mal-humoradas então é uma coisa realmente difícil e elas vão para um ponto que às vezes não conseguem dormir mas se essas pessoas pudessem realmente entregar-se a Deus buscar a Deus elas realmente encontrariam essa satisfação então as pessoas querem saber se é a vontade de Deus ou seja, muitas vezes as pessoas estão fazendo algo e estão se perguntando é esta a vontade de Deus? se você quer saber qual é a vontade de Deus Deus tem uma maneira de conhecer a sua vontade primeiramente você deve olhar a Bíblia, a Palavra se há alguma coisa que a Bíblia, que a Palavra de Deus condena não faça porque está contrária à natureza de Deus agora, depois que você tem uma experiência com Deus depois que você tem caminhado com Deus você, podemos assim dizer você já tem esse referencial dentro de você você, como diz o apóstolo João se o nosso coração não nos condena então nós temos paz para com Deus mas se o nosso coração nos condena maior é Deus do que o nosso coração então um cristão ele tem peso de consciência ele sente uma auto-condenação para as coisas que ele está fazendo o pecador, às vezes, acha aquilo maravilhoso porque ele não tem nada com Deus ele pode até falar em Deus mas por falar porque ele, na verdade vive uma vida totalmente desconectada de Deus agora um cristão que um dia experimentou comunhão com Deus ah, é diferente esse cristão, ele sente condenação quando ele vai fazer alguma coisa e, por exemplo ele é pressionado a alguma coisa e parece que se ele mentisse aquilo ia lhe favorecer mas se ele fala uma coisa que não é exatamente verdade logo ele volta atrás e diz, não, 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 não é bem assim isso não é assim a verdade é isto porque um cristão ele tem temor de Deus e ele tem comunhão com Deus e o Espírito de Deus está ali para lhe proteger e não deixar realmente ele fazer as coisas erradas por natureza o ser humano deseja Deus mas nem sempre o encontra Deus nem sempre o encontra muitas vezes as pessoas por desejo de Deus estão adorando aquilo que não é Deus nós encontramos Paulo o apóstolo Paulo quando chegou na Grécia ele foi ali num templo e ele encontrou ali muitos deuses paganismo cheio de deuses como intercessores algo assim como ainda as pessoas tem nesse dia e ele foi andando naquele lugar naquele templo e encontrou um altar para o Deus desconhecido e diz a passagem Paulo disse que ele foi ali e adorou a Deus naquele altar do Deus desconhecido então lhe perguntaram por que por que que realmente ele estava adorando a Deus naquele altar do Deus desconhecido pois ele disse pois é meus amigos é precisamente esse Deus que vocês não conhecem que eu estou adorando aleluia então pode falar para eles do verdadeiro Deus o Senhor Jesus Cristo então as pessoas tem desejo de Deus é você encontra os índios quando eu falo de índios eu falo estou falando hoje os índios estão aí na civilização estão aí integrados na civilização mas eu estou dizendo aqueles que ainda vivem em alguns poucas tribos lá na selva ou quando os portugueses chegaram aqui no Brasil encontraram aqui os índios as tribos de índios eles estavam adorando algo sim eu adorava um pássaro eu adorava uma pedra uma árvore porque eles sabiam porque o ser humano por natureza ele deseja Deus ele deseja encontrar Deus então ele sabe que existe um Deus agora através das escrituras através da bíblia através dos apóstolos dos profetas você encontra esse verdadeiro Deus que sacia essa sede que está em seu interior veja então é realmente há um desejo né a natureza do ser humano é adorar Deus porque Deus deixou uma alma ou seja um lugar nesse ser humano aonde precisa ser preenchido com Deus o ser humano pode ter tudo pode ter diplomas formação pode ser ter várias faculdades pode ter muito dinheiro pode ser famoso mas isso não lhe dá paz por isso ele precisa beber sem necessidade de tomar álcool tomar o seu uísque é usar outras drogas porque é para amortecer esta angústia da alma como disse o salmista que a minha alma tem sede de Deus mas do Deus vivo então há realmente esse Deus para saciar quando você realmente busca você acha a Bíblia diz que quando buscamos achamos né agora é se saciam então com com essas coisas como eu já disse televisão internet e outras drogas aonde leva a pessoa realmente a se destruir a si mesmo porque não encontraram a verdadeira fonte né então nós encontramos que esse servo que é o veado que nós conhecemos ele uma vez ferido e eu me criei no lugar aonde caçava ali na serra do mar ali entre os quênios ali eu me criei em lugar que os caçadores subiam nós ficávamos no meio da montanha ali e eles subiam acima da montanha e eles largavam os cachorros e o veado corria descia aquela ladeira aquele morro ali abaixo em direção a água eu passava por perto do nosso rancho ali que nós chamava de casa e iam diretamente para a água então nós encontramos que quando esse servo esse veado é ferido se ele não é ferido mortalmente ele pode ainda correr ele as vezes ferido pelo caçador ou ferido pelo cachorro pelo cão mas ele pode correr se ele encontrar água ele pode se salvar porque a ele entrar na água tomar da água ele estanca o sangue e ele pode se livrar então e fugir e o cachorro perder a sua trilha o seu faro e ele então se escapa isso é um tipo que quando o cristão é ferido por satanás mas ele consegue fugir na direção certa ele consegue ir em direção a fonte ele sacia-se e ele para de perder vida perder sangue e ele se recupera é isso que eu digo para você você pode recuperar-se sair dessa condição agora se você não fizer você vai morrer você não tem vida você está perdendo vida cada dia você está perdendo as forças espirituais cada dia e você é convidado para vir ao senhor e saciar essa sede que só ele pode realmente matar essa sede então esse viado se ele não encontrar água ele vai morrer deixa eu falar uma palavrinha para os jovens os jovens tem sede de amor eles sentem atração uns pelos outros os rapazes pelas moças e as moças pelos rapazes isso não está errado é normal que o sexo masculino e o sexo feminino se atraem agora o pior é ver eles viver uma vida como foi nos dias de Noé nos dias de Sodoma sem regras sem normalidade sem conhecer a Deus e eles se alguém podia dizer vive com os animais mas eu digo pior os animais por instintos dados por Deus eles mantêm-se a normalidade que Deus o colocou mas o ser humano é realmente vive uma vida deslegrada uma vida realmente se destruindo e por isso nós vemos nesse dia um mundo tão miserável tanta desgraça como estava ainda ouvindo que é uma quantidade realmente usurbitante 30 jovens crianças jovens adolescentes são mortos por dia no Brasil se nós estivéssemos em uma guerra e 30 homens 30 soldados morressem na guerra nós iríamos dizer que era uma coisa horrível mas está perdendo muito soldado mas nós não estamos perdendo soldado estamos perdendo crianças perdendo adolescentes matados estou falando assassinados por que isto? por causa desta desordem por causa dessa falta de limites de direção de diretrizes principalmente porque os pais já não foram orientados porque os filhos então estão nessa desgraça e assim seguem tudo por falta de encontrar a fonte que Deus dá para saciar essa sede para viver realmente viver realmente uma vida dedicada consagrada entregue ao Senhor mas se eu estou falando para um jovem que está me dando atenção nesse pequeno vídeo ou para pais jovens que tem filhos pequenos dedique esses jovens ao Senhor dedique tempo para seus filhos dedique essas crianças para o Senhor ensine no caminho que deve andar diz a Bíblia que eles não vão se desviar deles quando crescerem então você é responsável por isso você precisa realmente fazer algo e somente em Deus você não pode esperar que a sociedade faça algo você precisa fazer principalmente pela sua família você precisa fazer e se você é um cristão Deus vai te responsabilizar por isso pelos seus filhos o apóstolo disse que o apóstolo Paulo disse que se alguém é cristão e não cuida da sua família é pior do que o infiel então e a primeira coisa cuidar não é apenas dar comida isso é uma parte parte física mas você tem que dar a comida para a alma tem que dar a água da vida tem que levar ao caminho para servir o Senhor que Deus abençoe meus amados esperamos que essas poucas palavras sejam de ajuda para você para as famílias e eu te convido para fazermos uma oração nosso amado Deus e Pai que o Senhor possa tomar essas poucas palavras e colocar na alma desse teu filho e dessa tua filha que o Senhor os ajude e estenda a sua mão de graça que eles possam saciar essa angústia do Senhor não saciar nas coisas terrenas nas coisas efêmeras da vida mas sim colocar-se em Deus naquilo que permanece no nome do Senhor Jesus eu oro por cada um e os apresento ao Senhor para a glória do seu santo nome é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Deus abençoe meus amados e até o próximo vídeo com a graça do Senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe